Olha dentro dos meus olhos Diz o que quiser Diz que você nunca quis o amor que eu quero Diz que você está só e também assim como eu Fala que você também não me esqueceu Quero beijar sua voz, meu sabor, tu é Você é o meu paraíso, você é o meu céu É, eu juro que eu quero você como ninguém quis Quero que você lhe venda o que eu fiz Chega e me ama, me joga na cama Sussurra assim no meu ouvinte, faz o que quiser Vem me devorar, solta de fora Eu me entrego pra você de corpo, alma e coração Calha dentro dos meus olhos, diz o que quiser Diz que você nunca quis o amor qualquer Diz que você está só e também assim como eu Fala que você também não me esqueceu Quero beijar sua boca com sabor de mel Você é o meu paraíso, você é o meu céu Me juro que eu quero você como ninguém te quis Quero que você entenda o que eu fiz Chega e me ama, me joga na cama Sussurra assim no meu ouvinte, faz o que quiser Vem me devorar, solta de fora Eu me entrego pra você de corpo, alma e coração Chega e me ama, me joga na cama Sussurra assim no meu ouvinte, faz o que quiser Vem me devorar, solta de fora E eu me entrego pra você de corpo, alma e coração Eu prometo que vou Eu prometo que vou Eu prometo que vou Te fazer feliz Feliz Te fazer feliz Eu prometo que vou Eu prometo que vou Obrigado.